Aqui o professor Carlos, iniciando aqui mais um tutorial. Tutorial aqui falando hoje rapidamente sobre o Atube. Existem vários tutoriais aí na internet sobre o Atube. Eu tô focando assim bem na questão, vou focar bem voltado a professores, tá? Instrutores, professores, pessoas que gostam de montar aula, pessoas que gostam de montar tutoriais aqui pra internet, tá? O Atube é essa mãozinha aqui, ó, é esse carinha. Inclusive eu estou utilizando ele, ó, tô gravando. Estou usando esse ícone dele, que é o chamado Screen Recorder. O que ele faz? Ele grava a tela, tá? Então você delimita o tamanho da tela que você quer e você grava a tela toda no teu computador. É bem fácil, é só seguir, você clica lá, traçar a área, traça a área toda. Tem aqui os funções, você não pode esquecer, que é Cursor Recorder, porque senão ele não grava o cursor, ok? E início retardo, ou seja, você tem 5 segundos pra começar a realmente gravar o teu programa, tá? Então você tem esse tempinho pra começar a gravar. Tem aqui o conversor de vídeo, pra converter vídeo, né? O conversor de vídeo. Então você arrasta e solta o vídeo pra cá, pega o vídeo daqui, puxa e solta ele aqui dentro. Aí seleciona lá o formato de saída, né? O perfil de saída que você quer. Então ele funciona legal. Então às vezes o professor chega, recebe alguns vídeos e quer converter o vídeo pra MP3, MP4 e tudo mais. Aconteceu muito já de a gente pegar material e vir às vezes o vídeo, mas você não queria o vídeo, só queria o áudio disso daí. Então você usava aqui e convertia de MP3, por exemplo, de MP4 pra formato MP3. Aí eu colocava em MP3, ou seja, eu perdia o vídeo e tinha só o áudio, que na verdade era o que me interessava naquele momento. Então isso aqui é bem legal. Esse carinha que é o primeiro, que é o Downloader. O que é o Downloader? Downloader é bacana porque é o cara que a gente usa pra gravar, baixar as músicas da internet e gravar as músicas no computador, ok? Os professores a gente usa bastante, pegar vídeos às vezes do próprio YouTube e tudo mais, pra você gravar e baixar. Então o que você tem que ter? Primeiro o Atube instalado em seu computador, localizar o vídeo no qual você quer lá no YouTube, né? Então você vai pegar esse vídeo do YouTube, vai pegar a URL desse vídeo. O que é o URL? É aquilo que tá escrito lá em cima, www.tatatatatatatau. Isto é a URL do seu vídeo, ok? Então vamos lá. Entrei aqui, tô no Google, né? Vou entrar no YouTube. Posso digitar aqui YouTube ou posso usar aqui, ó, esse ícone rápido que ele já tem aberto aqui pra mim, tá? Então vamos lá. YouTube. Ok, abriu. Vamos lá, vou procurar alguma coisa. Vou entrar no meu, na minha página aqui, no meu profissional da empresa. Então você localiza aqui, então aqui tem vários vídeos, né? Então você vem aqui e escolhe. Vamos dizer que você queira aqui, vídeo, sei lá, da Xuxa. Sei lá. Vai aparecer um monte de coisa aqui. Você escolhe lá o vídeo que você quer. Qual é o grande detalhe? Vamos dizer que você quer esse vídeo aqui. Escolhi o vídeo. Nem vou deixar o vídeo rolar nem nada pra não ficar azuculhando na cabeça da gente. O que você precisa daqui desse vídeo? Qual é a parte importante que você precisa daqui? É a URL. O que é a URL? A URL é essa parte de cima aqui, ó. Esse www.youtube.tatatau. Como é que você seleciona ela? Você dá um clique nela aqui, ó. Com o lado esquerdo, ela ficou azul. Ou, segura, arrasta e seleciona ela toda. Ctrl C, copiar. Abra o teu, a tube, que ele já vai estar aberto, ele vai estar minimizado lá embaixo na barra. Vou minimizar esse aqui. Abro aqui. Venho aqui, onde tá escrito colar. Você vê que tá escrito colar aqui, ó. Vem aqui, clico aqui dentro, onde tá escrito URL del video. Ctrl V. Ok? Detalhes importantes. Perfil de saída. Você quer o quê? Só o áudio. Se eu quero só o áudio desse vídeo que tava passando lá. Se eu pegar só o áudio desse vídeo. Então ele só vai vir só o que tá rolando em música aqui, ó. Só vai vir a música. Ok? Mas no caso, eu quero o quê? Deixa eu tirar esse vídeo daqui. O que que eu quero? Eu quero o vídeo também. Eu quero passar na minha sala, quero mostrar para os alunos. Então eu venho aqui em formato MP4. Tem vários. Eu utilizo sempre MP4, alta definição, 1080. Ou seja, em formato Full HD. Se o vídeo foi gravado em Full HD, você vai ter o formato em Full HD. MP4, alta definição, 1080, tal, 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 tal. Ok? E aqui salvar para. Clica aqui. Cambiar minha pasta de saída. Quer dizer o quê? Escolher qual vai ser a pasta de saída aonde eu vou gravar esse vídeo. Porque senão ele salva em downloads ou salva no último local onde foi gravado. Ó, se eu não colocar em algum lugar, ele vai salvar aqui, ó. C2.user.tina.music. Ou seja, usuário.tina.música. Mas não é lá que eu quero. Então eu fui lá, cambiei minha pasta e escolhi lá a pasta conforme já havia mostrado, né? Então pasta usuário.tina.videos.teste. Ok. É isso que eu quero? Eu clico em baixar. O que que ele vai fazer? Ele vai iniciar agora o processo de baixar o vídeo. Então tá aqui, ó. Nome do vídeo. 0%. Ele não começou a baixar ainda. Daí ele vai começar. E vem todas as informações do vídeo aqui. Inclusive aqui a URL dele. Ok? Vamos dizer que eu não quero mais isso. Clico aqui lá do direito do mouse. Ó. Lá do direito do mouse e venho aqui parar. Ou o vídeo não tá indo. Precisa reiniciar o download. Então isso pode acontecer também. Muitas vezes começa a dar pane, começa a travar e tudo mais. Ok? Então ele vai estar baixando o vídeo aqui. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Screen Recorder, ó. Estou com nove minutos aqui. Ele tá gravando toda a minha tela. Tudo que eu faço aqui, ele tá gravando o processo do vídeo. Tá? Então vou voltar aqui no downloader. Ok? Então voltando aqui, ó. O vídeo deu aqui. Deu como 100%. Encontra. Ele tá encodificando agora certinho pra ficar prontinho pra você. Assim que terminar ele vai dar aqui como completo. Né? Ó. Agora ele vai só codificar. Aqui você tem no final audio recorder. Ou seja, com isso você pode estar gravando aqui, conectando o microfone e gravando alguma coisa que você... Algum áudio que você queira, alguma mensagem, alguma informação que você queira colocar, por exemplo, num PowerPoint, algo do gênero. E é só você definir aqui, ó. Qual é o volume principal do equipamento. Aonde ele está conectado. Qual é o microfone. Se ele tá ligado a uma placa de vídeo ou não. E por aí vai você ter que fazer a configuração do teu microfone. Normalmente ele já faz até meio automático, tá? Né? E aqui DVD. Blu-ray CD Creator. Ou seja, aqui você vai conseguir... Você arrasta o vídeo pra cá. Joga ele aqui. E vai conseguir criar aqui um DVD. Você não consegue criar menu aqui, tá? Até onde eu sei, você não consegue criar nenhum tipo de menu. Você consegue aqui queimar um DVD. Né? Ou seja, gravar a mídia. Pra você poder tá usando. Mas é só ler, ó. Adicionar. Você clica aqui. Adicionar. O que que é? Aonde tá o vídeo, tal, tal, tal. Tem que localizar. Insere e joga o bicho pra cá. Que tipo que é? Que tipo de DVD que você vai usar? NTSC, tal, 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 tal. Blu-ray. Formato que você vai gravar. Velocidade de gravação. Depois aqui. Nome do bichinho. Né? E o projeto vai salvar aonde? Aonde que ele vai salvar esse projeto. Puxou pra cá. Gravar. É algo bem simples. Vamos ver o downloader? Ó. Ele tá codificando aqui o teu material. Terminou de codificar. Ele vai dizer pra você que tá pronto. O teu vídeo lá. Que ele já baixou e tudo mais. Aqui, ó. Vídeo. Pasta teste. Ó. Então, o vídeo já tá aqui. Ele tá terminando de codificar lá. Quando eu terminar de codificar. Essa pastinha aqui some. Só vai ficar essa pasta aqui daí no teu lado devidamente salva. Ok, gente? Muito obrigado, então. Professor Carlos agradece. Mais uma vez, pela paciência de vocês. Muito obrigado. Deem um joinha. Compartilhe. E a gente agradece. Tchau. 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 Tchau.